Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Quando você pensa em praia, muitas vezes vem à mente a imagem de sol, mar e areia. É um lugar onde você costuma fazer belas lembranças e desfrutar do ambiente relaxante. Mas nem sempre é esse o caso. O fenômeno das águas-vivas peruanas que aparecem em grande número é uma ocorrência natural observada ao longo da costa do Peru. Essas medusas específicas conhecidas como aguamala ou água pungente em espanhol pertencem a espécie Pelaja noctiluca, e são frequentemente encontradas no Oceano Pacífico. Durante certas épocas do ano, as correntes oceânicas e os fatores ambientais podem levar a aumentos significativos na população de águas-vivas. Quando essas condições coincidem, um grande número de águas-vivas são empurradas para a costa, resultando em encalhes em massa nas praias do Peru. Este fenômeno é frequentemente referido como florescimento de águas-vivas ou invasão de águas-vivas. A picada da água-viva peruana também pode ser bastante dolorosa. Elas têm tentáculos venenosos revestidos por células especializadas chamadas quinidócidos, que contém estruturas semelhantes a arpões chamadas nematocistos. Quando esses tentáculos entram em contato com a pele humana, os nematocistos liberam veneno, causando sensação de queimação, vermelhidão e inchaço. Em alguns casos, a picada pode causar sintomas mais graves, incluindo náuseas, tonturas e dificuldades respiratórias. Sabemos que as lagostas, incluindo caranguejo gigante japonês, podem atingir tamanhos consideráveis, mas neste vídeo vemos algumas pessoas que viram caranguejo gigante na praia e o tiraram da água. Isso teria sido filmado na costa da cidade de Maunabo, em Porto Rico. A lagosta teria sido encontrada por pescadores em um restaurante durante a busca por frutos do mar frescos. De acordo com algumas pessoas, esta pode ser a maior lagosta já encontrada. Segundo relatos, foi preciso um esforço conjunto de vários homens para arrastar o animal para fora da água também. Recentemente, restos de esqueletos foram descobertos por uma mulher chamada Bob Lee, enquanto dirigia pela praia em Capel Sands, Austrália. A mulher postou uma foto da criatura no Facebook, descrevendo-a como uma sereia com crânio humano e corpo peludo. A imagem gerou uma onda de especulação e curiosidade. As pessoas fizeram diversas sugestões para identificar a criatura, desde leões marinhos ou golfinhos mortos até possibilidades mais exóticas, como uma sereia ou até mesmo um ser extraterrestre. Alguns aconselharam a mulher a entrar em contato com as autoridades locais devido à semelhança do crânio com a de um humano. No entanto, a maioria das pessoas acreditava que pertencia a um mamífero marinho em decomposição, possivelmente uma foca. O formato da cabeça e a robustez das costelas foram citados como indicadores que apoiam essa teoria. A verdade é que até hoje ninguém sabe o que foi. O que você acha? Quando você ouve falar de um explorador espanhol e uma bala de canhão de ouro, provavelmente imediatamente vê cifrões em seus olhos. Em 2021, um caçador de fósseis amador explorando as margens de uma praia da Califórnia fez uma descoberta notável. Um objeto perfeitamente esférico que parecia uma enorme bola de ouro. Após uma inspeção mais detalhada, foi confirmado que o objeto era uma bala de canhão de ouro maciço e estimado em milhões de dólares. A descoberta chamou a atenção do mundo inteiro. Acredita-se que a bala de canhão provavelmente foi deixada para trás pelos exploradores espanhóis ou pelos primeiros colonos. Acredita-se que tenha sido usado durante o período da Corrida do Ouro na Califórnia, em meados do século XIX. Este foi o período em que o ouro foi descoberto na área e as pessoas se aglomeraram na região em busca de riquezas. No entanto, o processo de fazer uma bala de canhão de ouro maciço é incrivelmente difícil e requer ferramentas e técnicas especializadas. Especialistas estimam que artesãos qualificados levariam semanas, se não meses, para fazer. Esta próxima criatura encontrada na praia é chamada de peixe do inferno. As pessoas deram esse nome específico por causa de suas mandíbulas de dinossauro, presas ferozes e olhos infernais. No entanto, este não é o único peixe do inferno já encontrado. Quando um tamboril aparece das profundezas, ele recebe as mesmas reações. O peixe do fundo do mar, conhecido por habitar o oceano profundo e escuro, raramente é visto. Mas às vezes as criaturas do fundo do mar acabam em praias em Orange County, na Califórnia. Este próximo objeto que foi encontrado deve ser certamente a coisa mais estranha que apareceu depois de um tsunami. Na verdade, um homem encontrou uma Harley Davidson arruinada. De acordo com a história, a motocicleta foi perdida no tsunami japonês e foi encontrada a 6.400 quilômetros de distância. Uma empresa se ofereceu para restaurar a motocicleta, mas a pessoa que a encontrou recusou, dizendo que quer colocá-la em um museu em homenagem às 15 mil pessoas que morreram na tragédia. Se você estiver interessado, agora está em exibição no Museu da Cidade Americana de Milwaukee. Um objeto não identificado, descoberto por um mergulhador em Palm Beach, despertou a curiosidade e especulação na comunidade local. O mergulhador, chamado David, tropeçou no item misterioso enquanto mergulhava com seus filhos a uma profundidade de cerca de 1,5 a 3 metros. Inicialmente, ele confundiu o objeto com um foguete devido a sua aparência, o que levantou algumas preocupações sobre perigos potenciais. No entanto, ele permaneceu calmo na esperança de que não houvesse explosão ou danos. Os moradores da área especulam que os restos mortais podem ser de equipamento militar da Segunda Guerra Mundial ou de um torpedo descartado. De fato, houve presença naval nessa área durante a Segunda Guerra Mundial. Para avaliar a situação, foram enviadas ao local barcos policiais com mergulhadores equipados com cordas. A equipe de mergulho conseguiu remover pedaços do objeto, mas não conseguiu determinar sua verdadeira identidade, deixando o mistério sem solução. Inicialmente, porém, a polícia indicou que o objeto poderia ser um foguete de treinamento dos Estados Unidos, e desde então foi removido da área. Você acredita nessa explicação? Em 2021, um misterioso crânio apareceu em uma praia em Nova Jersey, causando uma onda de especulação entre especialistas e público. O crânio parecia enorme com uma forma bizarra e era diferente de tudo que os cientistas já haviam visto. Muitas pessoas pensaram que era uma prova imediata de uma antiga raça gigante que já habitou a Terra. Outros acreditavam que se tratava dos restos de um dinossauro devido ao seu tamanho e aparência em comum. Depois de ser examinado por especialistas, foi determinado que o crânio era de um cachalote anão. O cachalote anão provavelmente morreu no mar e apareceu na praia. O próprio crânio é uma espécie impressionante, com mais de 1 metro de comprimento e pesando mais de 135 quilos. Esta descoberta prova que ainda sabemos muito pouco sobre nossos oceanos e as criaturas marinhas que os habitam. Quem sabe, pode haver criaturas marinhas ainda maiores à espreita nas profundezas do oceano. Você acredita nisso? O misterioso monstro Montauk foi encontrado na praia ao largo da costa de Jet Plains, Nova York, em julho de 2008. Esse monstro claramente não se parece com nada do nosso mundo, levantando a questão alarmante de quanto não sabemos sobre o oceano. Algumas pessoas afirmam que o monstro de Montauk foi um experimento de mutação, já que há um laboratório próximo do outro lado da praia. O monstro de Montauk misteriosamente só foi notícia por um curto período de tempo e nunca mais foi mencionado depois disso. Os pedregulhos moeraki localizados na praia de Koekorre, na Nova Zelândia, fascinam os visitantes com sua origem misteriosa. Essas enormes rochas esféricas, algumas com diâmetros de até 10 metros, geraram várias teorias e lendas sobre sua formação. Exploraremos cinco explicações diferentes para a origem das rochas. Uma lenda Maori, ovos alienígenas, atividade vulcânica, queda de raios e uma explicação científica. De acordo com a lenda Maori, as pedras são os restos de uma canoa encalhada com os bancos de areia rochosos do vizinho Shagpoint representando o casco petrificado. Outra teoria sugere que as pedras são ovos alienígenas, vindas do espaço ou levados para a costa pelo oceano. A possibilidade de atividade vulcânica também é considerada, propondo que as pedras foram ejetadas de um antigo vulcão e pousaram na praia de Koekorre. Outra teoria sugere que relâmpagos massivos podem ter formado as rochas ao quebrar e compactar a matéria. Por último, há uma explicação científica que classifica as rochas como concreções septárias. Essa teoria sugere que começaram a se formar há 60 milhões de anos no antigo fundo do mar, com cristais de calcite a acumularem-se em torno dos núcleos das conchas fossilizadas ou de madeira. Em qual teoria você acredita? Diz aí nos comentários! O Globster da Tasmânia é uma criatura misteriosa que apareceu em uma praia no oeste da Tasmânia na Austrália em 2017. O estranho animal foi descoberto por um grupo de moradores locais que caminhavam ao longo da orla da praia. A carcaça foi descrita como tendo cerca de 15 metros de comprimento, com uma cor rosa claro e uma textura áspera e coreácea. A descoberta do Globster da Tasmânia causou muita emoção e especulação entre a população local e os cientistas. Alguns sugeriram que a criatura era uma nova espécie, ou que poderia ser uma espécie desconhecida de lula gigante, enquanto outros disseram que era uma baleia em decomposição. A criatura tinha mais de 6 metros de comprimento e pesava cerca de 4 toneladas. Ao longo dos anos, várias teorias foram propostas para explicar a origem do Globster da Tasmânia. Por fim, especialistas do Museu e Galeria de Arte da Tasmânia foram chamados para examinar a carcaça e determinar sua identidade. Depois de analisar amostras de tecido e outras evidências, eles concluíram que a criatura era de fato uma baleia em decomposição. No entanto, algumas pessoas não acreditam nessa história e ainda pensam que é outro tipo de monstro marinho. Apesar do mistério que envolve o Globster da Tasmânia, sua descoberta levou a um interesse renovado nas enormes e enigmáticas criaturas que habitam nossos oceanos. As sereias são uma das criaturas mais populares da mitologia, mas você já pensou que elas poderiam realmente existir? Pode parecer bizarro, mas os restos de uma criatura desconhecida que lembrava uma pequena sereia foram encontradas em uma praia britânica em 2016. A criatura parecia ter um corpo humano e uma cauda de peixe. Apesar do fato de parecer uma sereia, muitas pessoas são céticas e concluem que era apenas uma foca morta, porque há uma enorme colônia delas nadando nas proximidades. Outras pessoas dizem que provavelmente foi feito por alguém colocado na praia. O que você acha? E acredita que as sereias existem? Conta aí nos comentários! Em 2012, um homem encontrou um olho gigante do tamanho de uma toranja na praia de Pompano, na Flórida, Estados Unidos. As teorias rapidamente circularam na internet sobre se isso poderia ter sido um olho de uma lula gigante, uma baleia ou talvez um monstro marinho, que nunca foi identificado antes. Após um exame cuidadoso, descobriu-se que o olho provavelmente pertencia a um peixe espada gigante. Um peixe espada pode atingir um comprimento de 4,5 metros e pesar até 590 quilos. Como apenas o olho foi levado para a praia, é desconhecido. O olho também teria sido aterrorizante para o homem que descobriu que um olho estava olhando para ele da praia. O olho acabou sendo enviado para o Fish and Wildlife Research Institute em São Petersburgo, na Flórida, onde os cientistas conduzirão pesquisas sobre ele. O peixe-bola do Pacífico do fundo do mar é uma espécie rara de tamboril que vive em uma das partes mais profundas conhecidas do oceano. Há uma profundidade de mais de 900 metros abaixo da superfície. Eles são conhecidos por sua coloração distinta, e claro, pela barbatana dorsal na frente de sua boca. O último lugar que você esperaria encontrar um desses é na praia, mas um visitante da praia notou a estranha criatura durante uma caminhada matinal em Newport Beach, na Califórnia. Ele imediatamente entrou em contato com os guardas do parque estadual, e mesmo com todas aquelas pessoas lá, ninguém conseguiu descobrir como essa criatura do fundo do mar havia chegado à praia e sido quase completamente preservada. Muito assustador, e faz você se perguntar o que mais está escondido em nossos oceanos. Enquanto passeava por Bond Beach, na Austrália, um morador local chamado Drew se deparou com algo em comum. Drew capturou imagens de vídeo da criatura encalhada na costa, revelando sua característica distintiva, grandes lábios enrugados que lembram os de um humano. Você pode até comparar a criatura a algo saído de um filme de ficção científica ou desenho animado. Apesar de seus lábios semelhantes aos humanos, a pele da criatura parecia a de um tubarão, deixando os observadores confusos sobre sua verdadeira natureza. Após um exame mais detalhado, Drew notou que a boca da criatura estava localizada na parte inferior do corpo, ao contrário de um tubarão. Posteriormente, os especialistas identificaram a criatura como uma raia caixão, uma espécie de peixe nativa da Austrália. Embora faltassem as barbatanas e a cauda, as características distintivas da espécie ainda eram reconhecíveis. As raias caixão são conhecidas em mares temperados e tropicais ao redor da Austrália, e podem ocasionamente ser encontradas em áreas arenosas e em baías rasas. A aparência incomum da criatura também pode ser atribuída a fatores como decomposição e inchaço. Serpain d'Ocean é um impressionante esqueleto de cobra encontrado na cidade costeira de Saint-Brévain-le-Pain, na França. Esta serpente oceânica é uma criatura lendária que capturou a imaginação de marinheiros e habitantes da terra por séculos. Dizem que vive nas profundezas do oceano e tem havido vários avistamentos ao longo da história. Enquanto algumas pessoas acreditavam que o gigantesco esqueleto de cobra havia realmente sido encontrado na praia, infelizmente esse não era o caso. Serpain d'Ocean é uma escultura criada pelo artista chinês Huang Yong. A forma andulante da cobra pretende evocar o movimento das ondas, e a cor prateada combina com a areia e o mar ao redor. Foi instalado pela primeira vez em 2012, e desde então se tornou uma atração turística popular. Apesar de sua reputação assustadora, Serpain d'Ocean desempenhou um papel positivo em muitas culturas. Muitos marinheiros também acreditavam que a criatura poderia oferecer proteção e boa sorte durante longas viagens marítimas. O esqueleto da cobra, no entanto, fez com que as pessoas de todo o mundo quisessem visitar a praia. Quando as pessoas viram este vídeo aparecer pela primeira vez na internet, pensaram que um polvo gigante apareceu na praia. No entanto, sua identidade foi rapidamente revelada. Na verdade, este polvo faz parte de um golpe publicitário da Netflix para anunciar a quarta temporada da popular série Stranger Things. Mas imagine se você não soubesse disso e visse essa criatura deitada na praia. Bem assustadora. Outra coisa inesperada encontrada após um tsunami foram as balas de canhão da Guerra Civil. Estas foram encontradas em uma praia da Carolina do Sul em 2018, depois que o furacão Dorian atingiu a costa. As pessoas que descobriram as balas de canhão primeiro pensaram que eram apenas rochas, mas depois de olhar mais de perto, perceberam que eram muito mais do que isso. O casal chamou as autoridades e verificaram que eram balas de canhão de 1863, que foram usadas quando a ilha de Folly Beach foi ocupada pelas tropas da União. No entanto, esta não foi a primeira vez que balas de canhão foram encontradas após um furacão. Em 2016, o furacão Matthew descobriu 16 balas de canhão. Segundo vários artigos, os restos de uma igreja com 1.500 anos foram descobertos durante uma escavação costeira. O local, situado ao longo da costa de Ashdod, em Israel, revelou uma série de características arquitetônicas bem preservadas que fornecem informações valiosas sobre a era bizantina. À medida que os arqueólogos descobriram meticulosamente camada por camada do passado, mosaicos e fragmentos de afrescos vieram à tona, testemunhando as tradições artísticas e religiosas da época. Além de sua grandeza arquitetônica, esta igreja bizantina serve como um testemunho do significado histórico da região. Ashdod, com a sua localização costeira estratégica, é há muito tempo uma encruzilhada de culturas e civilizações. A descoberta deste antigo local de culto acrescenta outra camada à complexa história da cidade e lança a luz sobre as práticas religiosas dos seus habitantes. Desenterrar esta igreja de 1.500 anos também fornece uma conexão tangível com as pessoas que uma vez caminharam ao longo das margens de Ashdod, deixando para trás vestígio de suas crenças e tradições. Um raro tornado marítimo foi flagrado em uma praia brasileira, criando um espetáculo que atraiu milhões de curiosos. Um tornado se aproximando de uma praia é uma das coisas mais assustadoras que você já viu, e aqui está o porquê. O tornado, também conhecido como tromba d'água, formou-se sobre o mar perto da costa da praia de Ponta Negra em Natal. O evento foi registrado em vídeo e amplamente divulgado nas redes sociais. Embora possam ser perigosos se atingirem a costa, os tornados marítimos geralmente se dissipam inofensivamente sobre a água. Porém, além das trombas d'água, também existem trombas de areia. São relativamente comuns em praias onde há muito vento e fortes diferenças de temperatura. Esses pequenos tornados são tipicamente muito mais fracos do que seus equivalentes maiores, mas ainda podem causar danos e ser um perigo. Outro exemplo notável da tromba de areia ocorreu em Coney Island, Nova York, em 2019, quando uma tromba d'água se formou na costa e se moveu sobre a praia, levando consigo algumas barracas e cadeiras de praia antes de se dissipar no oceano. No Brasil, ocorrem regularmente trombas de areia, principalmente ao longo da costa sudeste do país. Em 2020, outra tromba de areia foi filmada no litoral de São Paulo, o que foi um espetáculo alarmante para os moradores locais. Um espetáculo peculiar e misterioso se desenrolou quando uma intrigante carcaça chegou às margens de uma praia russa. Reagindo rapidamente à descoberta, as forças especiais russas apreenderam os restos mortais para exames mais aprofundados. As avaliações iniciais deixaram os especialistas perplexos, pois a criatura parecia desafiar a categorização como peixe ou crocodilo, gerando especulações. O que poderia ser de fato? Com cerca de 6 metros de comprimento, a criatura tinha outra característica misteriosa, uma cobertura semelhante à pele ou cabelo. Embora nada tenha sido confirmado, eles concluíram que poderia ser uma baleia beluga. As baleias beluga, conhecidas pela sua aparência branca distinta e testa bulbosa, habitam as regiões árticas e subárticas do hemisfério norte. Esses mamíferos marinhos são conhecidos por sua inteligência, comportamento social e vocalizações impressionantes. Embora sejam normalmente associados à sua pele branca e brilhante, não é incomum que apresentem descolorações ou anormalidades devido a vários fatores. O que você acha que foi encontrado nessa praia russa? Diz aí nos comentários! À medida que as temperaturas do verão aumentam e os banhistas se dirigem para a costa, uma infestação de águas-vivas pode ser vista perto da vila de Shokane, na Crimeia. Milhares dessas criaturas marinhas apareceram, o que é uma visão assustadora. Esses tipos de água-viva são comuns no mar de Azov, o mar marginal do Mar Negro. As águas-vivas são conhecidas como aurelia aurita, ou água-viva da lua. Embora geralmente não sejam mortais para os humanos, seus tentáculos urticantes ainda podem causar dor. De acordo com alguns relatos, as picadas podem deixar uma substância pegajosa desagradável ao toque. Eles também são transparentes e têm uma forma distinta de trevo, com tentáculos esvoaçantes que se estendem de seu sino. Além disso, eles têm uma relação simbiótica única com um pequeno crustáceo conhecido como um anfípode, que vive em seu sino e se alimenta de seu muco. Em troca, o anfípode fornece proteção à água-viva contra alguns predadores, tornando-se ela própria venenosa. Acredita-se que as águas-vivas, que são frequentemente vistas no Mar Negro durante os meses de verão, foram levadas para a costa por fortes ventos e correntes. A presença das águas-vivas levou a alertas das autoridades, que aconselharam os banhistas a serem cautelosos e evitarem tocar nas criaturas. Você provavelmente nunca ouviu falar de tubarões boca grande. Isso ocorre porque eles são muito raros e não costumam se mostrar. Os tubarões têm um focinho arredondado, incomum, que lhes dá uma aparência distintamente diferente de tubarão. A espécie, que pode viver até 100 anos, foi descoberta em 1974 por um veículo de pesquisa da Marinha dos Estados Unidos em águas havaianas. Desde então, houve apenas cerca de 269 avistamentos confirmados. Mais recentemente, em junho de 2022, outro foi levado à costa nas Filipinas, e outro incidente há alguns anos, também nas Filipinas, mas em Pildurã, Albay. Este era um macho gigante de 4 metros e meio de comprimento. Se você não gosta muito de isópodos grandes, é melhor evitar esses aqui. São crustáceos, alguns dos quais vivem em terra, mas a maioria das espécies vivem no oeste do Oceano Atlântico. Você pode encontrá-los do estado americano da Geórgia ao Brasil. O assustador sobre eles é que no fundo do mar, eles podem se tornar gigantescos. Antes de 2018, não se sabia que eles podem ter gigantismo, mas graças a pesquisadores da Indonésia, agora sabemos. Eu acho que você já deve pensar que um pequeno isópodos é assustador, então imagine se você se deparasse com um monstro desses. Muito assustador. Em 22 de fevereiro de 2017, os moradores locais pensaram que o apocalipse havia chegado. Isso ocorreu porque uma bolha estranha apareceu em uma praia nas Filipinas. A bolha tinha cerca de 6 metros de comprimento e um exame mais aprofundado revelou que pesava 2 mil quilos. Uma criatura marinha de tamanho colossal naturalmente fez todos pensarem que era uma baleia, mas não se encaixava nessa descrição. A criatura tinha fios misteriosos, parecidos com cabelos, que se fechavam ao redor de seu corpo. De acordo com pesquisadores da National Geographic, seriam fibras musculares em decomposição. O que torna isso ainda mais assustador é que esta não é a primeira vez que uma bolha peluda gigante chega à praia. Um ano depois, outro animal de 15 metros de comprimento foi confundido com uma bolha. Em 2003, uma bolha semelhante de 13 toneladas foi encontrada no Chile. O que você acha que essas criaturas são? Várias figuras de Lego apareceram em várias praias ao redor do mundo, incluindo o Japão, Estados Unidos, Inglaterra e outros países. Foi descoberto pela primeira vez em 2007, quando as pessoas viram uma figura gigante de Lego na praia de Zanvor, na Holanda. Em 2008, moradores da cidade de Brighton da Inglaterra também encontraram uma enorme figura de Lego na praia. Alguns anos depois, em 2011 e 2012, mais dessas figuras Lego foram encontradas em praias nos Estados Unidos e até no Japão. De onde vieram essas figuras Lego ainda é a questão. Todas as figuras Lego tinham um texto em seu torso como, não é real, como você é. E no verso estava o nome do inventor, com o número de trás. O homem misterioso por trás disso é um holandês chamado Igor Leonard. Se você pesquisar o nome dele no Google, logo descobrirá que ele é um pintor e escultor conhecido por suas figuras incomuns de Lego. Durante a temporada de verão em Qingdao, cidade do leste da China, ocorre uma invasão anual de algas verdes fluorescentes ao longo da costa. Esse fenômeno transforma as praias numa vasta extensão verde. Apesar dos esforços do governo para limpar as algas, continua a ser um desafio combater as algas originárias do Mar Amarelo. O acúmulo de algas nas praias de Qingdao é uma visão comum e nas fotos podemos ver turistas chineses lidando com as algas de diversas maneiras. Algumas pessoas aplicam as algas em seus corpos, enquanto outras chegam ao ponto de se enterrar nelas. Além disso, as pessoas usaram as algas para criar esculturas e arte em areia, misturando-as com a areia. Estas atividades mostram as respostas criativas e lúdicas dos visitantes ao fenômeno natural único. De acordo com as estatísticas oficiais, a proliferação de algas cobriu aproximadamente 8.900 hectares de terra na região da província de Shandong. Para resolver esse problema, as autoridades mobilizaram um grande número de navios, um total de 2.173, para esforço de limpeza. Esses esforços resultaram na remoção de mais de 70 mil toneladas de algas tanto da terra como do mar, sendo 40 mil toneladas recolhidas especificamente nas costas. Embora as algas em si não sejam tóxicas, representam uma ameaça potencial para os peixes e outras formas de vida marinha. Recentemente, uma bomba da Guerra Civil foi descoberta em uma praia de Barcelona, levando as autoridades a evacuar a área. Acredita-se que a bomba tenha ficado enterrada na areia por décadas. Essa ameaça inesperada destaca o impacto duradouro e muitas vezes oculto de conflitos passados. A praia é um destino turístico popular e também tem importância histórica como local de defesa durante a Guerra Civil Espanhola na década de 1930. A bomba encontrada pesava aproximadamente 80 quilos e ainda estava ativa. Especialistas do esquadrão antibomba foram chamados para removê-la e destruí-la com segurança. Este incidente irá lembrá-lo de permanecer vigilante e denunciar objetos suspeitos às autoridades locais. Então, se você estiver caminhando na praia e se deparar com o objeto, é melhor ficar atento, pois nunca se sabe se está caminhando em um campo minado. A evacuação da praia causou muitos problemas e transtornos para moradores e visitantes locais, mas felizmente tudo acabou bem. Em outubro de 2017, um vídeo assustador de um monstro marinho alienígena deitado na praia circulou na internet. As pessoas começaram a especular o que poderia ter sido, mas ninguém tinha ideia. Sua aparência parecia estranha com uma cabeça em forma de garra e quatro braços que pareciam tentáculos. Mas isso não era tudo. Atrás dele, uma longa linha podia ser vista, sem saber se era o caminho da criatura ou se é parte do seu corpo misterioso. Caso você esteja curioso em que lugar do mundo essa criatura foi encontrada, foi na praia de Juliana Dorp, na Holanda. Infelizmente, não há mais fotos, então não podemos ver o monstro marinho com mais clareza. Podemos apenas adivinhar que tipo de monstro marinho teria sido. Um tsunami que atingiu a cidade de Banda Ase, na Indonésia, em 2004, foi muito devastador, destruindo tudo em seu caminho. Quando passou, muitos prédios foram destruídos e destroços estavam por toda parte. Mas a mesquita Baitu Haman permaneceu de pé e milagrosamente tinha apenas algumas rachaduras. Isso é bastante bizarro porque a mesquita sobreviveu a um perremoto severo de 9.1 megatons. Felizmente, essa história também teve um final feliz, pois depois que o tsunami passou, a mesquita serviu de abrigo para aqueles que perderam suas casas. Um golfinho aparecendo pode ser perturbador, mas a próxima pessoa encontrou um golfinho na praia que tinha duas cabeças. O golfinho foi encontrado por um professor de ginástica em uma praia de Dikile, Turquia, perto da cidade ocidental de Izmir. Ele avistou o golfinho enquanto as ondas o aproximavam cada vez mais. A princípio, o homem pensou que fosse uma criatura marinha comum, mas ficou chocado quando viu as duas cabeças. Acredita-se que o golfinho de duas cabeças tenha cerca de um ano de idade e tenha menos de um metro de comprimento. Embora tivesse duas cabeças, seu corpo se transformou em uma cauda. Mas essa não era a única coisa diferente sobre isso. Os olhos de uma cabeça estavam quase fechados, assim como um de seus respiradores. O golfinho de duas cabeças tinha a condição extremamente rara chamada policefalia. Essa condição, que também ocorre em humanos e outros animais, resulta em ter duas cabeças como o processo de gêmeos siameses. Em 2013, outra coisa gigantesca apareceu na praia na costa britânica de Norfolk, na cidade de Thornhahn. Se você olhar de longe, pode ser confundido com uma enorme baleia encalhada. No entanto, se você chegar um pouco mais perto, verá que é uma enorme boia, também chamada de para-choque ou para-lamas. Quando você vê o para-choque pendurado na lateral de um navio super petroleiro, ele não parece tão grande. Mas se você colocá-lo ao lado de uma pessoa e um carro, é enorme, como visto nessa foto. Este enorme objeto é um tipo de boia especial que geralmente se prende ao lado de uma doca ou a um bombordo do navio para proteger os navios de danos durante a tracação. A guarda costeira tentou encontrar o dono dessa grande boia para poder removê-la. No entanto, eles não conseguiram removê-la facilmente, porque está em águas rasas. Quando a maré voltar, a enorme boia ficará um pouco mais fácil de mover. No entanto, ninguém se apresentou para reivindicar essas boias. Então o que aconteceu com elas ainda é um mistério. Conchas aparecem regularmente na costa, mas bonecos assustadores não. Essas bonecas costumam ser cobertas de cracas e não têm membros, cabelos e olhos. Fotos delas foram postadas em uma página do Facebook da organização local Mission Aransas Reserve, que documenta muitas descobertas intrigantes. Dizem que já encontraram dezenas dessas bonecas, mas as mais assustadoras para elas são aquelas sem cabelo e com cracas crescendo nas órbitas vazias. No entanto, há uma razão científica para esse fenômeno, mas por que são sempre bonecos permanece um mistério. A área de Texas Coastal Bend, onde essas bonecas assustadoras foram descobertas, foi identificada como um imã de lixo. As praias desta área recebem até 10 vezes mais detritos do que qualquer outra praia do Golfo do México. Uma forte corrente oceânica conhecida como Corrente do Circuito de Yucatán empurra regularmente objetos para a costa do Texas, criando um influxo de detritos. É incomum encontrar abelhas na praia, pois as abelhas costumam visitar flores e plantas para coletar néctar e pólen. Sem flores próximas, as abelhas provavelmente não se aventurarão na praia. No entanto, houve exceções, como Cape May e Nova Jesse, que o deixou os banhistas preocupados. Alguns especialistas sugerem que as abelhas podem estar seguindo sua rainha ou procurando água. Nas últimas semanas, muitas abelhas foram vistas zumbindo pela praia. As abelhas podem ter sido atraídas por azevinhos próximos, que fornecem às abelhas néctar e pólen. Embora a presença de abelhas na praia possa parecer inofensiva à primeira vista, há uma preocupação crescente entre os apicultores e ativistas ambientais. Infelizmente, as populações de abelhas estão diminuindo em todo o mundo devido a fatores como exposição a pesticidas, perda de habitat e doenças. A presença de abelhas em um espaço público popular como uma praia, no entanto, pode representar um sério risco para as pessoas alérgicas a picadas de abelhas. Você também fugiria se encontrasse um enxame de abelhas na praia? Diz aí nos comentários. Em teoria, sabemos que os cachalotes podem atingir 18 metros de comprimento. Infelizmente, eles ocasionalmente aparecem nas praias. Nas cidades de Skagnes, na Inglaterra, não foram encontradas uma, mas três cachalotes. No entanto, há também o exemplo de uma baleia de 19 metros de comprimento que apareceu na costa no leste da China. Esta ainda estava viva, e graças aos esforços de 20 horas dos bombeiros locais, o cachalote foi empurrado de volta para a água. Perto de Takaka, em Golden Bay, três baleias também chegaram à costa antes. Dezenas de pessoas vieram à praia para ver os animais majestosos. Todos nós já ouvimos sobre o monstro do lago Ness. Mas e o monstro de Hockness? A criatura em comum foi levada às margens do lago Little Borrow, na Inglaterra, em 2015 após uma tempestade. As pessoas que encontraram o monstro ficaram chocadas, mas acabaram denunciando as autoridades. Eles disseram que o monstro não era um monstro. Segundo eles, era um lúcio de um metro e meio de comprimento com um conjunto de dentes aterrorizante. Em 10 de outubro de 2016, um homem caminhando pela praia em Charleston, Carolina do Sul, viu algo metálico meio enterrado na areia. Isso aconteceu logo após o furacão Métrio causar estragos na costa. O homem estava verificando os danos naquele dia. Durante a Guerra Civil Americana, que durou de 1861 a 1865, a área foi uma fortaleza e muitos ataques foram feitos sobre ela. Mas o homem não esperava encontrar 16 balas de canhão. As autoridades foram chamadas e, eventualmente, uma equipe de explosivos da Força Aérea dos Estados Unidos foi chamada. Eles tiveram que detonar as balas de canhão de 150 anos. Embora tivessem mais de dois séculos, não eram menos mortais. Até os moradores relataram ter ouvido as explosões. Em 11 de agosto de 2017, enormes tubos de perfuração apareceram na costa britânica de Norfolk, na cidade de Sipelen. Esses novos tubos de perfuração gigantes caíram de um navio que estava a caminho da Argélia para um grande projeto. Foi dito que não havia risco para a saúde pública e que os tubos seriam devolvidos ao fabricante na Noruega em um futuro próximo. O tubo mais longo que apareceu na praia tinha 480 metros de comprimento e outros tinham cerca de 200 metros de comprimento. No entanto, o envio dos enormes tubos de volta para a Noruega levou várias semanas, devido ao seu imenso tamanho. Como você pode imaginar, a praia se tornou um ponto quente para as pessoas que queriam vê-la de perto e muitas fotos foram tiradas. Um grupo de amigos estava relaxando em uma praia na Nova Zelândia quando de repente uma orca foi avistada perto da costa. O que torna tudo estranho é que a orca chegou alarmantemente perto, fazendo com que todos saíssem da água. No entanto, uma das espécies de tubarão mais comum na Nova Zelândia é o tubarão baleeiro de bronze. Esses tubarões são conhecidos pela sua preferência por habitats costeiros e são frequentemente avistados perto da costa, especialmente no verão, quando seguem cardumes de peixes mais perto da costa. Outras espécies de tubarões encontradas nas águas da Nova Zelândia incluem o grande tubarão branco. Os grandes tubarões brancos vagam pelas águas costeiras da Nova Zelândia e são responsáveis por dezenas de incidentes todos os anos. Qual seria a sua reação se visse uma barbatana de um tubarão saindo da água ou já tivesse experimentado isso antes? Diz aí nos comentários! Uma misteriosa criatura sem olhos aparecendo na costa da Carolina do Sul parece o começo de um filme de terror. Mas isso realmente aconteceu na vida real. A descoberta gerou uma especulação sobre a identidade e origem da criatura. Alguns sugerem que pode ser uma espécie desconhecida ou um mutante. A criatura, que tem aproximadamente um metro e meio de comprimento e um corpo esguio, foi descoberta por um banhista. Segundo especialistas, pode ser um tipo de lesma marinha ou enguia, mas ainda não há uma identificação definitiva. O estranho é que a criatura tem uma notável falta de órgãos visuais. Mesmo após o exame, os especialistas não conseguiram classificar a criatura dentro de espécies conhecidas ou grupos de animais. Alguns sugeriram que a criatura pode ter sido vítima de poluição ou mudança climática. Outros dizem que pode ser uma criatura do fundo do mar, que de alguma forma conseguiu chegar à superfície. Não, o monstro de Folly Beach não é o título do novo filme de terror. Um dia, em Folly Beach, na Carolina do Sul, um homem encontrou uma criatura estranha na praia. As manchas verdes em sua pele bronzeada pareciam perturbadoras, mas o que mais impressionou a multidão foram suas placas de perna de dinossauro e sua aparência de 2 metros de comprimento. As teorias sobre sua identidade variavam de um monstro marinho semelhante a um dinossauro a um chupacabra mutante. Outras pessoas pensaram que poderia ser um esturjão do Atlântico. No entanto, essas criaturas marinhas podem atingir comprimentos de 5 a 6 metros. Aqui está outra situação que foi causada por um tsunami no Japão. Os pilotos de alguns aviões que patrulhavam a costa da Colômbia Britânica ficaram surpresos ao ver um navio na costa oeste do Canadá. Mas de onde veio esse navio fantasma? O navio estava completamente vazio e parecia ter sobrevivido a algo terrível. Mais tarde, descobriu-se que era um navio japonês que havia sido varrido por um tsunami que atingiu o Japão em 2011. O navio tinha 50 metros de comprimento e foi registrado em Hokkaido, no Japão. No entanto, ninguém sabe se alguém sobreviveu, mas eles o apelidaram de navio fantasma. O monstro de Santo Agostinho é uma história que você provavelmente não quer ouvir à noite. O monstro foi descoberto em novembro de 1896 por dois meninos e é considerado chamado Globster, uma massa orgânica estranha e não identificada que chegou à praia. Este pousou na ilha de Anastasia, na Flórida. Os dois meninos primeiro pensaram que era uma baleia e correram para compartilhar sua descoberta. Mas isso acabou não sendo uma baleia comum. Este monstro marinho tinha 6 metros de comprimento e 2 metros e meio de largura, com um peso de até 5 a 6 mil quilos. O Globster tinha vários braços ou tentáculos, ou pelo menos os restos deles. Sua pele era tão áspera que era impossível cortá-la com uma faca. Foi preciso uma equipe inteira de homens e 6 cavalos para arrastá-lo. Se foi uma lula gigante, uma baleia ou um misterioso monstro marinho, ninguém sabe. O que você acha que é isso? Em novembro de 2007, as praias de Tershaling e Ameland, da Holanda, estavam cobertas de bananas. Dez contêineres teriam caído do navio Duncan Island, no Mar do Norte. Então os contêineres de alguma forma se abriram, deixando milhares de cachos de bananas verdes na praia. As bananas ainda não estavam maduras, então não podiam ser vendidas. Dos oito contêineres do cargueiro que caíram, seis estavam cheios de bananas e outros dois continham isopor. Ficou decidido que as bananas que desembarcavam seriam levadas para o zoológico. Mas primeiro a carga foi para uma empresa próxima para deixar as bananas amadurecerem. Depois do que serão comestíveis para os macacos e elefantes do zoológico. Os moradores de Tershaling costumam ver coisas levadas em suas praias. Roupas, sapatos e brinquedos infantis já foram encontrados. O grunel é uma espécie única de peixe encontrada ao longo da costa sul da Califórnia nos Estados Unidos. Esses peixes são conhecidos por seu comportamento incomum de desova, onde vem a praia em grande número durante os meses da primavera e verão para desovar na areia. Neste vídeo vemos milhares de pequenos peixes chegando à praia para desovar na calada da noite. O processo de desova do grunel é uma visão notável. Depois que a fêmea grunel nada na praia, ela usa a cauda para cavar um pequeno ninho na areia. Então ela deposita seus ovos no ninho e é acompanhada por um ou mais peixes machos que fertilizam os ovos. Uma vez que os ovos são fertilizados, a fêmea usa sua cauda para cobri-los com areia, protegendo os dos predadores. O que torna o grunel uma visão tão cativante é o fato de que ele só ocorre à noite, sob a luz das estrelas e da lua. Apesar de seu fascinante comportamento de desova, a população de grunels está atualmente ameaçada pela perda de habitat, poluição e pesca predatória. Esforços estão sendo feitos para proteger e preservar esta importante espécie, incluindo o estabelecimento de áreas marinhas protegidas e a aplicação de práticas de pesca sustentáveis. O que você já encontrou na praia? Diz aí nos comentários! Se você gostou do vídeo, deixe um joinha! Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique um desse aí na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima! Obrigado por assistir e até a próxima!